Eu penso que o meu processo criativo seja muito influenciado pelas práticas com as quais eu tive contato desde pequena, como a pintaria e a costura, que influenciam totalmente o meu tipo de trabalho neste momento. Eu tento sempre pegar em materiais do meu cotidiano, das minhas rotinas, materiais que me sejam íntimos e tento sempre transportar isso de alguma forma não muito comum para o meu trabalho. Nomeadamente, a obra que vou apresentar na exposição é composta por cartão e esse cartão simplesmente foram materiais que fui recolhendo durante a quarentena e que fui acumulando em casa e de várias encomendas que fui fazendo. Eu simplesmente sempre peguei em materiais e comecei a construir coisas, mesmo não tendo ideia do que estava a fazer. Ainda hoje isso reflete-se no meu trabalho. Tento sempre pegar em materiais que estejam perto de mim, que me sejam íntimos e a partir daí tento construir coisas que nunca tinha visto ou que estejam relacionadas sempre comigo. Tenta também para dar para as coisas boas. Abertura